A proposta de revitalizar a Doutor Colares entre a Benjamin Constante e a Balduino Tax seria o mesmo processo da Avenida Vicente Machado e Calçadão, com a retirada dos cabos aéreos e melhoria da calçada. A mesma proposta vale para a Avenida Bonifácio Vilela, entre a Praça Barão do Rio Branco e a Avenida Michem, ruas tradicionais de intenso movimento com um grande comércio. São duas ruas de comércio bastante fortes, crescentes, onde nós fomos procurados pelos comerciantes dessas duas principais ruas do centro da nossa cidade, os quais estão interessados também em uma melhoria. A Bonifácio Vilela tem um problema muito grande de iluminação. Nós, em princípio, precisamos ver, principalmente essa rua sendo melhor iluminada, as calçadas com problema, mas são problemas mais fáceis de serem resolvidos. Enquanto a Doutor Colares, quando já foi feita, tanto a questão da iluminação quanto o calçamento, que já foi feita a capa asfáltica ou renovada a capa asfáltica, onde nós estamos solicitando uma possibilidade da Prefeitura fazer o cabeamento todo subterrâneo, assim como já foi feito na Avenida Vicente Machado e no calçadão da Coronel Cláudio. Então, é um embelezamento muito forte e, claro, que pode melhorar ainda as condições da própria via, alargando a via e facilitando o rolamento dos veículos na Doutor Colares. Obrigado. 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 Obrigado.